Olá gente, nesse momento estamos ao vivo aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Instância. Está aqui o vereador Arthur, o vereador Zé da Paz. Se você não quer que as notícias se espalhem, não deixe que os acontecimentos apareçam. Vereador Arthur, por favor, vereador Arthur. Arthur, vai existir a presidência, a eleição da presidência da Câmara agora, quarta-feira? Não, a eleição, ela depende do edital do presidente, o presidente suspendeu a eleição. A eleição pode acontecer até a antepenúltima sessão do dia desse ano agora. Portanto, cabe ao presidente colocar um novo edital para a eleição da Câmara. Obrigado, vereador Arthur. Está aqui o vereador Zé da Paz. São vereadores aí que representam a cidade de Instância, Sagipe. Obrigado.